O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, este é o programa Encontro com Cristo que todos os dias traz para você a grande certeza Deus não quer você infeliz, pelo contrário, Ele quer levantar você para descobrir que Jesus foi enviado para trazer vida e vida em abundância Se você estiver atravessando por algum problema, neste momento tenha a certeza Hoje, neste programa, Deus vai falar ao seu coração Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Santa Maravilhas de Jesus diz Os santos foram santos porque se empenharam com todas as forças para serem fiéis a Deus Peçamos esta graça ao Espírito Santo Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém No Evangelho de São João nós temos uma história inspiradora do paralítico que ficava esperando a cura à beira de um poço As pessoas acreditavam que a água do poço era movimentada pelos próprios anjos E quando isso acontecia Quem entrasse primeiro no tanque seria curado de todos os males O pobre homem nunca conseguia se arrastar até o tanque a tempo Jesus se encontrou com aquele homem naquela situação e fez uma pergunta simples e direta Você quer ser curado? Esta pergunta de Jesus é importantíssima Por que? Para as coisas ruins de nossa vida mudarem e se transformarem em bênção É necessário olhar para além da aparência dos fatos O paralítico tinha apenas o tanque como esperança Por isso responde para Jesus em João 5, 7 Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada Muitas vezes centralizamos nossa vida em algo que achamos que será a única solução O paralítico pensava somente no tanque Não sendo capaz de entender que Jesus estava dizendo Você quer o tanque ou a cura? O homem à beira do poço foi curado somente quando olhou para Jesus E obedeceu a sua palavra como lemos em João 5, 8 Ordenou-lhe Jesus Levanta-te Toma o teu leito E anda Neste momento Olhe para Jesus E creia Ele está abençoando a você No final deste programa Eu estarei orando por você E abençoando a água Fique comigo Dia 11 de setembro Venha com a sua família Organize a sua caravana 30 anos do programa Encontro com Cristo 30 anos de bênção Durante 30 anos através do programa Encontro com Cristo Com a Bíblia na mão eu preguei Eu sou o que Deus diz E eu tenho aquilo que Ele promete Tenho a certeza que você tem recebido bênçãos Dia 11 de setembro Nós estaremos celebrando 30 anos de programa Encontro com Cristo E nós estaremos neste lugar novo O grande ginásio coberto de Itapecerica da Serra Para mais de 10 mil pessoas E por isso vá formando a sua caravana Teremos a presença de Tony Alisson e Pedro Siqueira E você é o convidado principal Você que vem pela Anhanguera, Anchieta, Bandeirantes, Castelo Branco ou Raposo Tavares Venha pelo Rodoanel Mário Covas E continue pela BR-116, Regis Bittencourt Seguindo as placas Itapecerica da Serra Chegando na cidade você terá todas as indicações Porque é importante colaborar com o programa Encontro com Cristo A sua oferta é o tijolo espiritual para a construção do santuário de Jesus misericordioso pelo Brasil Através da pregação da palavra A sua oferta é sinal de agradecimento pelas bênçãos E ao mesmo tempo isso significa dizer Conte comigo para levar as bênçãos do Evangelho Ajude-nos a manter no ar o programa Encontro com Cristo Com quanto você puder Para se associar é fácil Ligue de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito clique em Faça a sua doação Muito obrigado a você que entende Mesmo em tempo de crise Unidos nós somos mais Atenção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Neste momento não exista tristeza em seu coração Porque a partir de agora a alegria do Senhor será a sua força Estamos diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia Colocando todos os seus pedidos de oração Hoje vamos pedir a bênção da cura Coloque as mãos no peito e creia Jesus já está tocando em sua vida Oremos Jesus misericordioso Que tuas mãos estejam agora estendidas para curar os doentes Toca também em todos os que sofrem Para que sejam consolados e aliviados E liberta todos os oprimidos da força do mal Dá a todos a paz espiritual A alegria do coração A saúde do corpo E a vitória diante da vida Amém E agora entremos com confiança Na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Deus maravilhoso Deus maravilhoso Deus bendito Deus bendito Eu quero pedir a benção desta água Em nome de Jesus Para que todos os enfermos que dela beberem Possam receber a saúde que estão necessitando E se existir E se existir alguma manifestação do mal Que possa também se levantar Para trazer a tua proteção E a tua paz Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Com fé Beba comigo esta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Você quer um livro simples Para ajudar você a combater os pensamentos negativos Então você tem que adquirir o meu livro O Poder da Palavra Frases que transformam vidas Que foi inspirado nos monges do deserto E também no testemunho de São Carlos Borromeu Eles diziam Nós temos que ter sempre junto de nós Trechos da Palavra E frases inspiradas Para não permitir que os maus pensamentos nos dominem Este livro irá ajudar você a renovar a sua mente O Poder da Palavra Frases que transformam vidas Que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você Ou pelo telefone Durante a semana De segunda a sexta-feira Das 8 da manhã às 18 horas 0 operadora 11 4667 4353 Ou pelo nosso site www.encontrocomcristo.org.br E lembre-se Adquirindo os livros do Padre Alberto Você está ajudando a nossa obra O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres